Aí pessoal, esse aqui é o rap da vida, mais ou menos assim, vamos lá. Um ser humano pequenino, uma menina ou menino, que foi feito pra viver. É um indivíduo novo, ainda estágio de ovo, é difícil até pra ver. Mas não tá lá à toa, está vivo, é uma pessoa e que tem uma missão. Pra cumprir nessa vida, é uma alma querida, para Jesus é meu irmão. É um milagre de Deus, mais um dos meus e dos seus. Não é verme ou tumor, é gente, merece amor. Imagina como é nevo, sagrado e singelo, gerará vida e dar a luz, como fez me reivindicar. Alegre o sonho ao mesmo que me presta, e se você não quer, percorro a mulher. E eu tenho uma situação, tem a honra e felicidade, tem a autenticidade e entrega a tradução. Tem que ser catabolista, tem coragem, ela descreta a ser entre dois anos atrás. Uma curva de chato, tem a morte, entra o treino, tomar tudo bem, descapaz. Escapar da resposta e do dever moral, de não matar o dever, de não praticar o mal. E mesmo o animal, mata a própria, e do sério, se o juro diz. Tem que ser catabolista, então tem a depressão. O desejo suicida, o pobreza não é nada. É tudo o inferno que se torna a sua vida, se você abortar, se tornando uma homicida. Você vai fazer o jogo dos piores da terra, os mesmos que promovem o comunismo e a guerra. A Rockefeller, Jorge Soros e a Ford Foundation. E políticos ligados às Big Corporation, controle da população, escravizando toda a nação. É o primeiro passo. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. A vida humana é sagrada e com ela eu não brinco.